Primeiro eu quero dizer da minha alegria de poder compartilhar desse momento os 10 anos da TV Assembleia. Parabenizar todos os servidores daquela casa, os jornalistas, as pessoas que fazem a parte operacional. Dizer que é uma imagem que chega a muitos municípios do estado do Piauí. Uma imagem das realizações, das ações, dos projetos apresentados pelos deputados desta casa. Só quero parabenizar o presidente Tevez Cruz Filho por esse grande projeto implantado aqui no Piauí junto à TV Assembleia que leva a mensagem e as informações ao público piauiense.